No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você três habilidades que todo líder precisa para influenciar as pessoas da sua equipe. Fica por aí. Opa, olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você três habilidades importantes que vão ajudar você a aumentar o seu poder de influência aí na sua empresa. Se é a sua primeira vez aqui na RH Academy, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada e também nos acompanhe nas redes sociais. Mas vamos lá para o conteúdo que é o que de fato interessa. Então vamos imaginar o seguinte, você está se preparando para assumir uma cadeira de liderança ou você foi promovido há pouco tempo para uma cadeira de liderança. E a sua ideia é como é que você melhora a sua capacidade de influência, a sua capacidade de liderança, a sua capacidade de gestão das pessoas da sua equipe. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Só que aqui a gente tem um ponto bem importante. As sugestões que eu vou te dar ao longo desse vídeo, elas servem para aumentar a sua capacidade de influência sem que você precise utilizar a sua capacidade, a sua autoridade e o poder inerente ao seu cargo. Isso é um ponto muito importante porque na grande maioria das vezes eu percebo que as pessoas falam da influência muito mais como uma relação apenas de interação social entre pessoas ou entre uma pessoa e um grupo de pessoas. Só que no exercício da liderança, a gente tem duas formas de influenciar as pessoas. Basicamente, duas formas de influenciar as pessoas da nossa equipe. A primeira forma é aquela forma que é inerente ao nosso cargo. Ou seja, quando a gente é promovido ou nós estamos ocupando um cargo de liderança, coordenador, supervisor, gerente, diretor, a natureza desse cargo já implica que quem está nesse cargo tenha um poder, ou seja, um poder objetivo. Autoridade em função de estar ocupando o cargo. Então essa é uma das formas que a gente tem de influenciar pessoas. É usando o poder do nosso cargo. Eu brinco, é o poder da caneta. A minha caneta é maior que a sua, então é eu que decido o que vai acontecer. Simples assim. Então quando a gente utiliza esses elementos, nós estamos utilizando elementos relacionados à autoridade e ao poder do cargo. E nos meus treinamentos, nos programas de desenvolvimento de líderes, quando eu vou falar sobre influência, eu uso um exemplo. Eu vou usar o mesmo aqui que vai te ajudar a entender a diferença do poder objetivo, autoridade do cargo, para a influência como a gente vai ver nas etapas seguintes desse vídeo. Então eu vou imaginar o seguinte. Você está circulando aí na sua cidade e lá na sua cidade tem um limitador de velocidade. Então é 50 km por hora. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de lombada eletrônica. Você passa e ela vai marcar a quilometragem que você está dirigindo o seu carro. E essa lombada eletrônica está marcando lá que o limite é 50 km por hora. Ou seja, se você passar a 50 km ou menos nessa lombada, nesse limitador de velocidade, nada acontece porque isso é o esperado que ocorra, que as pessoas fiquem até esse limite de velocidade. Agora vamos imaginar que por qualquer razão você passe por esse limitador de velocidade acima do limite de 50 km por hora. Você passou a 60 km por hora, por exemplo. A 60 km por hora você infringiu a lei, infringiu a regra e por isso você receberá uma multa no correio do seu carro. Você vai ter que pagar uma multa. Então olha só, o exemplo de autoridade e poder objetivo tem relação com essa multa. Se você passou acima do limite, você recebe uma multa. Você recebe aí, entre aspas, o exercício. Você sente a autoridade, nesse caso do Estado, punindo você pelo comportamento que você adotou, que vai contra aquilo que estava estabelecido objetivamente, que é o limite de até 50 km por hora. Então esse é o exemplo quando a gente precisa utilizar o poder inerente ao nosso cargo. É quando a gente tende a infringir ou regular o comportamento das outras pessoas com base na autoridade objetiva que nós temos. Então a gente entendendo isso, agora nós vamos conseguir compreender a influência propriamente dita, que é quando a gente não precisa se apoiar no poder do cargo para fazer com que as pessoas adotem alguns comportamentos. Então vamos lá para as etapas seguintes do nosso vídeo. Bom, esse vídeo aqui tem como referência esse artigo, que é muito legal, o link vai estar aqui na descrição, que chama A Estrutura da Influência do Líder. Então esse artigo esmiuçou os elementos que compõem a capacidade de influência de lideranças. É um artigo muito legal. Só que a primeira pergunta que a gente precisa responder para falar das três habilidades que vão te ajudar a influenciar melhor a sua equipe é o que é influência. E vamos entender influência como sendo uma relação entre uma ação e um resultado. Então nesse caso aqui eu tenho uma ação e ela me leva a um resultado, o resultado A, nesse exemplo. A influência é algo que ocorre ou modificando a ação ou modificando o curso da ação. E ao modificar ou a ação ou o curso dessa ação, a gente ao invés de obter o resultado A, nós podemos, nesse exemplo, obter um resultado B. O detalhe aqui é que a influência, como a gente está vendo aqui, ela não é uma relação objetiva. A gente não consegue metrificar, não consigo tangibilizar. Eu não sei quanto ela mede, eu não sei quanto ela pesa, eu não sei qual é o volume da influência. A gente só percebe os seus efeitos. Então é por isso que eu coloquei essa linhazinha pontilhada para a gente entender. Então influência é algo que vai modificar a ação ou o curso de uma ação. No conceito acadêmico, lá do artigo, influência é a capacidade de impactar as percepções, emoções e ações de outras pessoas, direcionando essas ações, essas emoções e essas percepções para um objetivo ou uma ideia. Então no desenho que a gente tem aqui, a ação naturalmente levaria ao resultado A. Só que através da influência da liderança, agindo ou sobre a percepção, ou sobre a ação, ou sobre o curso da ação, a gente acaba modificando o resultado gerado. Então ao invés de levar para o resultado A, levaríamos, nesse exemplo aqui, para o resultado B. Então influência é isso, no fim das contas é isso. É a capacidade que a gente tem aí de trabalhar com as percepções, com as emoções e influenciar as ações das pessoas para gerar resultados diferentes. Mas antes de seguir com o nosso conteúdo, eu gostaria de saber o que você está achando desse conteúdo aqui no RH Academy. Então se você puder contar aqui nos comentários, vai ser muito legal ouvir a sua opinião. Vamos continuar no nosso conteúdo. Agora sim, falando das habilidades, das três habilidades de liderança que vão te ajudar a aumentar a sua capacidade de influência, a primeira habilidade que eu gostaria de destacar aqui é a autoliderança. E autoliderança é a capacidade que eu tenho de liderar a mim mesmo. Então essa é uma das habilidades muito importantes quando a gente está falando de capacitação de liderança, que é antes de uma pessoa ter que liderar outras pessoas, gerenciar outras pessoas, é importante que ela seja capaz de se autoliderar. E isso, compõe a autoliderança, significa que é importante que você saiba e entenda quais são os seus valores, descreva, identifique o que você valoriza, o que você não valoriza. Apareceu aí um joinha das reações do meu computador aqui. É importante que você tenha clareza dos objetivos que você quer para você, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. E é importante que você busque o seu desenvolvimento pessoal. Então quando a gente está falando de autoliderança, eu estou falando de eu comigo mesmo. O que eu quero para mim? E isso às vezes parece simples de falar, mas não é tão simples assim de a gente chegar nessas conclusões. Então de acordo com o estudo que a gente viu até então, que é a referência que a gente está utilizando para se basear nesse vídeo, a autoliderança aqui é fundamental para ajudar outros líderes a se conhecer melhor e também a serem capazes de agir de uma maneira mais consistente com os seus valores, mesmo sob pressão, adotando comportamentos que sejam congruentes com os valores e com o objetivo da empresa. Esse tipo de consistência e de se conhecer, de autenticidade, vamos chamar assim, aumenta a probabilidade que as pessoas têm de confiar em você e por isso aumenta o seu nível de respeito e como consequência você tem a capacidade de influenciar mais as pessoas. Então a relação que a gente faz com a autoliderança como sendo uma das habilidades para te ajudar, aliás para ajudar você a aumentar o seu nível de influência é essa. E agora você deve estar se perguntando, como que a gente pode desenvolver esse nível de autoliderança? E aí eu tenho três sugestões para você, a primeira delas é saiba dar nome para o que você está sentindo, então para os seus sentimentos, para as suas emoções, é importante isso porque a gente começa a desenvolver um nível maior de autoconhecimento, dando nome para aquilo que a gente sente, identifique também quais são as situações que te deixam estressado, as situações que te deixam alegre, as situações que te deixam desconfortáveis, porque isso aumenta o seu nível de autoconhecimento também. E também o número três é saiba quais são os seus valores, saiba quais são as palavrinhas que guiam o seu comportamento, aquilo que você valoriza, aquilo que você concorda e aquilo que quando você se depara com uma situação que vai contra os seus valores, você dificilmente vai concordar em fazer. Então a autoliderança, de uma maneira simples e prática, você pode começar a aumentar o seu nível de autoliderança partindo dessas três ações práticas para você desenvolver essa capacidade, essa competência. Isso ajuda a aumentar a probabilidade que você tem de influenciar as pessoas aí na sua equipe. Já para a habilidade número dois, a gente parte do princípio que liderança é uma interação social, liderança é a capacidade de influenciar pessoas na grande maioria das vezes. Só que liderança e influência só ocorrem quando a gente tem uma pessoa e um grupo de pessoas. Então para existir liderança e para existir influência, eu obrigatoriamente preciso que estejam postos aí uma relação social, uma relação entre pessoas, interação de pessoas. E a forma como a gente tem de interagir com outras pessoas é através da comunicação. E é por isso que a comunicação é a habilidade número dois para você aumentar a sua capacidade de influência aí na sua equipe. E quando eu falo de comunicação aqui, eu não estou falando simplesmente de falar, como eu estou falando aqui. Então além de falar, além de ser capaz de falar, de pronunciar as palavras corretas, eu estou falando também da habilidade e da capacidade que uma pessoa tem de ser entendida. Você deve ter tido a experiência já na sua carreira, que você conversou com alguém ou ouviu uma palestra ou participou de uma reunião que uma pessoa falou por muito tempo e no fim as pessoas não entenderam o que aquela pessoa estava falando ou o que ela quis dizer. Ou seja, ela até sabe falar, mas ela não tem uma capacidade de ser entendida. E a comunicação é isso, é a capacidade que um líder tem de ser entendido por outras pessoas. O que o estudo reforça é que os líderes que dominam essa habilidade de comunicação, eles têm uma facilidade maior de construir um ambiente de confiança, eles são capazes de construir argumentos mais estruturados e isso aumenta a assertividade que eles têm e evita desentendimentos. Então sempre que a gente tem um nível maior de assertividade, argumentos mais robustos e que as pessoas de fato concordem, nós estamos melhorando a nossa habilidade de comunicação. E quando a gente melhora a nossa habilidade de comunicação, a nossa capacidade de influência aumenta. Então a relação é essa que a gente estabelece aqui. Então é bem importante você ficar de olho aí na sua capacidade de comunicação. E agora como você pode desenvolver essa capacidade de comunicação? Eu tenho duas sugestões, a comunicação assertiva inclusive. A sugestão número um é que você pratique a escuta ativa, ou seja, fazer perguntas abertas para demonstrar um interesse genuíno naquilo que as pessoas estão falando ou naquilo que as pessoas estão tentando explicar e por qualquer razão você não esteja entendendo. E você pode utilizar algumas frases como essa aqui. Essa é uma boa sugestão, uma boa estratégia para você aumentar a sua capacidade de influência e desenvolver a sua habilidade de comunicação que é. Olha, se eu entendi bem, você está me dizendo que XYZ. Tenta parafrasear o que a pessoa te falou para ver se você está de fato entendendo. Porque, de novo, percepção pode influenciar na maneira como a gente entende as coisas. E se eu não estou entendendo bem, eu posso tomar uma decisão ou uma ação errada diante de uma determinada pessoa. Então, quando a gente usa essa frase aqui, se eu entendi bem, você está tentando me dizer que comunicação tem relação direta com a capacidade que eu tenho de influenciar outras pessoas, quando você utiliza isso, a gente está validando um ponto de vista dos outros e o nosso entendimento. E aí, a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de entender ativamente as outras pessoas. Isso melhora a nossa habilidade de comunicação, que, de novo, melhora o nosso nível de influência nas nossas equipes. Então, fica de olho nisso aqui também. Tá bom? E aí, eu gostaria de saber até aqui o que você está achando. Se você está gostando desse conteúdo, conta para mim aqui nos comentários. Que agora nós vamos para a habilidade número 3. E a habilidade número 3, que eu estou trazendo aqui como sugestão, é o que eu estou chamando de visualizar o futuro. Essa é uma habilidade imaginativa, vamos chamar assim. Então, quando a gente está falando de inspirar as pessoas, de influenciar as pessoas, a gente está falando de compartilhar uma visão clara de um futuro e também, sempre que possível, alinhar essa visão de futuro com os objetivos das pessoas e com o objetivo da empresa, com os objetivos maiores. Então, pensa só. Aquilo que talvez é uma meta, ou é um objetivo no futuro, ele ainda não existe no presente como esse controle de ar-condicionado aqui. Eu toco nele, eu sei que ele existe. Mas aquelas metas futuras, a gente ainda não tangibilizou como esse instrumento aqui. Então, a capacidade da liderança que tem de criar essa visão de futuro, que as pessoas enxerguem um futuro muito parecido, ela tem relação direta com a sua capacidade de influenciar as pessoas para adotarem as ações hoje que vão levar aos resultados que materializarão aquela visão no futuro. Então, os líderes mais eficazes, isso está lá no estudo, inclusive, eles são aqueles que conseguem criar significados para suas equipes e também conseguem conectar o que as pessoas fazem hoje, os objetivos das pessoas, com uma visão de futuro que seja congruente com aquilo que as pessoas querem e com os resultados que a empresa espera. Então, essa é a parte difícil desse negócio de influenciar pessoas. Porque eu tenho muitas variáveis em jogo aí. Só que quando a gente cria essa visão de futuro, fica muito mais fácil a gente pelo menos ter uma imagem mental de onde nós estamos e para onde a gente gostaria de ir, para onde a gente quer estar, o que a gente tem que fazer hoje para chegar onde a gente quer estar. Então, isso faz muito sentido porque essas três habilidades ajudam você a aumentar a sua capacidade de influência aí na sua equipe. Lembrando, nós não estamos falando de autoridade e de poder objetivo aqui. Estamos falando da soft skills e influência, vamos chamar o da soft skill e influência. E como que a gente pode começar a desenvolver essa habilidade de visualizar o futuro? E aí eu tenho duas sugestões para você. A primeira é entender as metas e a visão de futuro da empresa e conectar com ações das pessoas de curto prazo. E a segunda sugestão aqui é comemorar as pequenas vitórias para demonstrar para a sua equipe que a gente está progredindo. Às vezes, uma visão de longo prazo, vamos, sei lá, jogar um ano, dois anos, três anos, cinco anos, ela é uma visão de bastante longo prazo, se é assim que a gente pode dizer, a maioria das pessoas, elas não conseguem materializar ou compreender a importância disso. Especialmente pessoas que acabam focando mais nas atividades operacionais. Então, o horizonte de tempo dessas pessoas acaba sendo menor, não é por falta de capacidade, é simplesmente pelo que o ambiente espera que elas prestem atenção, que é um ciclo menor de atividades. Já na liderança, a gente começa a enxergar um período mais na frente, um, dois, cinco, dez anos, como é o caso dos exemplos que eu dei aqui. Então, sempre que possível, você, numa posição de liderança, se puder criar pequenas vitórias, ou seja, trazer um benefício daquela visão futura para mais perto do dia a dia das pessoas, no mês seguinte, no semestre seguinte, a gente começa a demonstrar para as pessoas da nossa equipe que está ocorrendo um progresso. E as pessoas se estimulam, se motivam a continuar fazendo as coisas quando elas percebem que estão progredindo. Então, esse é o grande lance aqui, de a gente criar a visão de futuro, mas trazer para um horizonte de tempo menor as comemorações e pequenas vitórias que nos levam a concretizar aquele futuro que nós vislumbramos há um tempo atrás. Então, o raciocínio aqui dessas sugestões para você começar a desenvolver essa habilidade é esse. E aí, a gente volta para a pergunta, o que é influência? Então, olha só que interessante. As habilidades que a gente tem aqui, autoliderança, comunicação e visão de futuros, elas contribuem para o seu nível de influência e, por isso, você vai ter uma ação, uma capacidade de influenciar as pessoas muito maior, seja a capacidade de influenciar na ação ou no curso da ação para modificar o caminho, o resultado que será gerado. Então, no fim das contas, é isso que a gente fica de olho aqui nesse vídeo. E aí, eu gostaria de saber de você qual das três habilidades você acha que é a mais desafiadora de desenvolver. Conta para mim aqui nos comentários que vai ser muito legal ouvir a sua opinião aqui no RH Academy. Bom, era isso para o nosso vídeo de hoje. A ideia aqui era te ajudar a desenvolver a sua capacidade de influência de uma forma mais prática. E aí, se você quiser desenvolver líderes aí na sua empresa, você é profissional de RH e está me assistindo aqui, acesse o link aqui na descrição, conheça o nosso programa de desenvolvimento de líderes aqui no RH Academy e a gente vai conseguir te ajudar a estruturar algo customizado para as necessidades da sua empresa. E também, é claro, se você achou que esse vídeo foi útil, por favor, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e também conheça o RH Academy Educação Online, que é a nossa plataforma de educação online com cursos, videoaulas gravados para você desenvolver as suas habilidades de liderança, de gestão de pessoas e também melhorar os resultados da sua carreira, os seus resultados e os resultados da empresa na qual você trabalha. Tá bem? Bom, era isso. Eu te vejo num próximo vídeo, no próximo conteúdo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.